Olha como são as coisas, meus amigos. Num dia tão importante como esse, tem uma boa notícia para passar aqui para vocês, mas uma excelente notícia. A sanha deles é tão intensa, é tão grande, tão forte, para tentar fazer todo tipo de arbitrariedade, não só ao presidente Bolsonaro, mas como toda a sociedade brasileira. Sim, eles deram ali um tiro no pé tão grande que vai ficar muito difícil não anularem aquela barbaridade que aconteceu da inegibilidade do presidente Bolsonaro. O próprio Dias Toffoli. Eu acho que eles não perceberam o que causaria isso e eu vou mostrar para vocês com a explicação de um professor que explicou, mostrou as possibilidades. Sim, não tem absolutamente nada perdido. Eu não estou falando isso aí para poder deixar vocês esperançosos. Vocês vão ver aqui, vocês vão ver aqui, eles são fortes, o sistema é forte demais. Só que quem tem Deus ao seu lado, Papai Jesus Cristo, essa data tão importante, o renascimento dele na vida de todos nós, um dia, um dia, para mim é o dia mais importante do ano, é a Páscoa, o Natal, lógico, é um dia importantíssimo, mas eu tenho muita esperança, muito renascimento com esse feriado. Para mim é Páscoa, meus amigos, é a morte e o renascimento do nosso pai, que é uma data muito expressiva para a gente lembrar o que ele fez para poder salvar todos nós. Gente, faz mais de dois mil anos e os exemplos dele estão bem presentes na nossa vida todos os dias. Eu vou mostrar toda essa situação para vocês antes, uma Feliz Páscoa para todo mundo, uma Feliz Páscoa para toda a família que nos acompanha aqui, que está presente aqui com a gente todos os dias. Obrigado pelo carinho, vai deixando o like aí que ajuda bastante aqui o nosso vídeo, a ser compartilhado para mais e mais pessoas. Já aproveita, venha fazer parte da nossa família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fazendo a gente se fortalecer cada vez mais aqui nessa plataforma maravilhosa que nós estamos. Eu vou passar todas as notícias. Vamos lá, já começando, para mostrar para vocês. Ontem eu achei uma fala muito importante do presidente Bolsonaro. Naquele discurso improvisado, milhares de pessoas, eu mostrei aqui à noite, a seguinte declaração. Bolsonaro avisa, não vai desistir do Brasil, não vai. Ele não vai desistir de ser o seu candidato que realmente você confia. Ontem, o presidente Bolsonaro fez todas essas declarações, emocionado, muitas pessoas. Estava o Jorginho Melo, estava o Jorge Saif, estava o prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício Oliveira, que vem fazendo um excelente trabalho, um dos melhores prefeitos, na minha opinião, um dos melhores prefeitos do Brasil hoje, é o prefeito Fabrício Oliveira de Camboriú e o prefeito de Florianópolis. O Topazio, que quem é de Florianópolis, me acompanha aí, vai poder concordar comigo. O homem realmente faz chover. Faz chover. O trabalho incrível que ele faz em Santa Catarina, especialmente em Florianópolis, é fantástico. É fantástico, é surpreendente. Gente do céu, eu tive já a oportunidade várias vezes de estar em Florianópolis e eu posso afirmar para vocês, é tudo isso mesmo. É uma cidade que... um estado, a gente pode dizer, que é diferente demais dos outros aqui no nosso país. São Paulo é muito bom, é maravilhoso, principalmente agora, principalmente agora, tem tudo para se transformar em uma Santa Catarina em termos de progresso, dinamismo e tudo mais, só que Santa Catarina, não estou puxando sardinha não, é realmente tudo isso que eu falo para vocês. Estado que nunca... a esquerda pôs a mão, né meus amigos? A esquerda nunca pôs a mão. Então, já tiram suas próprias conclusões. Suas próprias conclusões. É surpreendente. E a fala do presidente Bolsonaro serve para nos reforçar aquilo que eu vou mostrar aqui para vocês. Não é torcida que eu estou falando. O professor Guilherme Todeschini, referência nacional em políticas públicas, ele explicou aqui na plataforma, no Twitter, o que aconteceu. O Dias Toffoli abriu um precedente para um candidato a prefeito que havia se tornado ineligível. A mesma coisa do presidente Bolsonaro. Oito anos foi determinada pelo TSE. Abriu-se essa jurisprudência. Mas como assim, Fabiano? Me explica, por favor. Estou ansioso. Vocês vão entender. Olha o que o professor fala aqui. A determinação de Dias Toffoli, ministro do Supremo, de anular a inegibilidade de Renato Cozolino, prefeito de Magé, estabelece um precedente sem precedentes na jurisprudência eleitoral do Brasil. Toffoli não apenas restabeleceu a capacidade de Cozolino concorrer em eleições futuras, olha lá, mas também indicou uma reavaliação das práticas eleitorais e seu efeito na inegibilidade de todos os políticos, incluindo Jair Messias Bolsonaro. Vai ficar muito estranho, né? Deu pra um, não vai poder dar pra outro. Vocês vão entender. Calma. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral havia decretado a inegibilidade de Cozolino por oito anos, mesmo ano do presidente Bolsonaro, alegando abuso de poder político durante sua campanha para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, em 2018. Foi argumentado que ele utilizou ações sociais para angariar votos. Apesar dessas acusações, Cozolino foi eleito e, posteriormente, se candidatou à prefeitura de Magé, embora inicialmente sua candidatura tenha sido negada, uma situação que só foi revertida por meio de uma liminar. O argumento principal de Toffoli para sua decisão centrou-se na interpretação das ações de Cozolino antes do período eleitoral, enfatizando a legitimidade de suas atividades como parlamentar ao solicitar programas e serviços do governo estadual sem utilizar recursos públicos. Toffoli ressaltou Não há, nessas ações, qualquer indício de abuso ou ilegalidade, uma vez que os eleitores não foram enganados sobre o papel real desempenhado pelo agravante. Embora seja possível recorrer da decisão de Toffoli, a postura adotada pelo ministro Abre portas para mudança na jurisprudência, barra avaliação das práticas que determinam ilegibilidade, com potencial impacto no cenário político e eleitoral do Brasil. Bolsonaro no pleito em 2026. Ressalta-se, olha lá, olha lá, meus irmãos, Nunes Marques e André Mendonça vão comandar o TSE nas eleições de 2026. O terceiro ministro do STF que estará no TSE em 2026 vai ser também o próprio Dias Toffoli. Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli. Pela decisão do ministro Dias Toffoli, não tem por que ele também não dar uma decisão a favor de Jair Messias Bolsonaro. Ele será candidato sim. Muitos de nós nos perguntamos, nossa, mas o André e o Cássio, eles estão muito calados. Eles não se manifestam. Eles estão vendo as arbitrariedades e não falam nada. Tem hora, meus amigos, que pelo menos vendo tudo isso, o silêncio, o silêncio é a melhor alternativa. O que adianta eles ficarem bradando, falando, criando polêmicas nesse momento? Eu sei, teriam o que fazer, mas eles vão prejudicar o andamento das coisas lá na frente. Lá na frente. E aqui, com todas essas decisões e acontecimentos, é plausível, sim, Bolsonaro ser o candidato em 2026. Até porque, se um homem que não cometeu crime nenhum, eles tentam, é joias. Aí você vai ver a questão de joias, que ele vendeu joias. O outro também recebeu, uai. Um pode ficar com joias, relógios e tudo mais, não tem problema, não tem problema algum, você pode. E, assim, o outro não pode, o outro que não teve desvio na Petrobras, não teve desvio nos Correios, não teve desvio em todos esses locais que eles sangraram no Brasil. Não, não pode. Um homem que teve uma conduta reta. Gente, gente, é tanta narrativa que a gente esquece. Eles querem processar Bolsonaro por causa de cartão de picadinha. Tá de brincadeira. Olha as coisas. Depois da baleia, ficou explícito para todo o Brasil a perseguição. Eles vão tentando ali, ó, pecar qualquer coisa. E qualquer coisa, para pessoas que hoje estão extremamente instruídas e sabedoras do que se passa, não vai resolver. Não vai. Eu falei ontem aqui no vídeo. O problema, e sempre falo, né? O problema, de anos atrás, é que você, vovô, vovó, titio, titia, meu amigo, minha amiga maravilhosa, que me acompanha todo dia aqui, enquanto eles estavam praticando todo tipo de assalto na política, que eles tentam fazer a gente esquecer, essa corrupção medonha, que sempre... O Brasil sempre foi conhecido como o país da corrupção. Enquanto eles estavam praticando todo esse tipo de barbaridade, você estava trabalhando, cuidando da sua família, fazendo o seu lar, um reino somente seu. A sua preocupação era cuidar da sua família, trabalhar, levar dignidade para a sua casa. E coisas importantes que mexem com a nossa família, que mexem com o nosso reinado, nossa casa, o nosso lar, eles estavam fazendo todo tipo de barbaridade. Aí o que aconteceu? Apareceu as redes sociais, num primeiro momento a gente ainda estava trabalhando, labutando, fazendo acontecer, só que tem sempre aqueles que não fazem nada. Num primeiro momento eles dominaram, e eles sempre foram barulhentos, sempre foram barulhentos, bocudos. A partir do momento que você sente os seus principais valores que você mais defende serem jogados na lata do lixo, você se levanta, também aqui nas redes sociais. E como nós somos maioria, está tudo explícito. Eles do lado de lá, tem a extrema imprensa, os mais perversos que sempre nos manipularam e não manipula mais graças aqui. Então, eu posso afirmar aqui para vocês, não tem nada perdido, nada. É continuar apoiando o presidente Bolsonaro, esse homem em todos os lugares que vai, essa sensação gigantesca de alegria e satisfação de você ser uma pessoa honesta e também estar junto de uma pessoa honesta. Por que muitas vezes a gente fala isso aí com tanta convicção a respeito do presidente Bolsonaro? Vocês sabem muito bem, eu não conheço o Bolsonaro, mas eu sei de todos esses anos que aqui estou, todos esses anos, a integridade desse homem. que por mais, eles tentam fazer você não acreditar que ele é igual a Lula. Eu quero, vai deixando aqui no comentário. Bolsonaro é igual a Lula? Os isentões, né? Não, meus amigos, não é. Só que é aquele detalhe que eu passo sempre aqui, tá? O que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Colômbia, aconteceu no Chile, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Bolívia, aconteceu em diversos países mundo afora, a taxa de abstenção. Quando você tem as pesquisas, que nem as pesquisas mais estão escondendo, mas você tem as pesquisas e tem esses veículos de imprensa, eles mentem nesses resultados aí, porque nenhuma pesquisa acertou lá em 2022, então a gente pode dizer que eles mentem, eles manipulam. Eles davam que Inácio ia vencer no primeiro turno, que Bolsonaro estava com 29%, lembra a data folha? Que Bolsonaro tinha 29%, Lula tinha 50%, 48% e tal. Pra você desentusiasmar, nem ir votar. E vocês lembram no primeiro turno que aconteceu? Aquelas filas quilométricas, eu fiquei três horas pra poder votar. Nunca tinha visto isso na história de todas as eleições que eu participei, ficar três horas na fila. Três horas. Pessoas de idade estavam desesperadas, porque elas queriam votar, mas não conseguiam. Iam embora pra casa. E além das pesquisas, a própria imprensa. Quando você vê essas barbaridades todas aí propagadas nesse Jornal Nacional e todos esses veículos de comunicação da Globo. Pra desentusiasmar você, a taxa de abstenção é gigante e assim esses personagens entram. A Colômbia foi assim, na Bolívia foi assim, no Chile que elegeu aquele sujeito lá também foi assim, as pessoas deixam de votar devido a toda essa manipulação e aí o resultado se mostra. Não é? Acho que vai ser diferente porque esses isentões aí estão vendo a burrada que eles acabaram fazendo. A burrada. Muitos se arrependeram. Pode ter certeza, meus amigos. Muitos se arrependeram. A gente passa essas informações com muita satisfação. Então não tem nada perdido. Ontem saiu um vídeo, eu quero mostrar aqui pra vocês, de um padre falando a respeito. Mas em Tocantins foi maravilhoso o que ele disse. Eu quero que vocês se atentem aqui. Tudo isso que ele falou faz sentido principalmente com esse momento. Vamos lá. Nós possamos registrar a nossa consciência e ele continua a acontecer nos nossos dias. Assim como mataram Jesus de Nazaré e colocaram no meio de dois ladrões, nós vemos também, não somente Jesus crucificado, mas o nosso povo brasileiro crucificado. Mas, meus irmãos e irmãs, não crucificado entre dois ladrões, mas duas forças de ladrões, o Senado e o Congresso Nacional, que crucifica a cada dia o nosso povo. Crucifica a cada dia esse nosso povo que tem o Senhor da Cruz. Assim como nós já chegamos sempre a dia, sobre a saída de Jesus da Cruz, Tirado aí do José e do Padre e do Podemos, nós também vamos refletir para afetar também o povo brasileiro dessa corde de ladrão, dessa corde que continua a crucificá-lo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, assim como teve lá os salvozes de Jesus, nós também temos aqui os salvozes do povo, principalmente na figura do seu presidente, que continua a roubar-lhe os direitos, a crucificá-lo cada dia mais e mais. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não estamos aqui para fazer o diálogo, nós estamos aqui para testemunhar a nossa fé, para dar o roubado de fé e coragem. Viu o que o padre falou? Um presidente... Um presidente que continua a roubar-lhe os direitos, a crucificá-lo cada dia mais e mais. A figura do seu presidente que continua a roubar-lhe os direitos... Está tudo aqui. É importante, vozes principalmente da católica, que a gente vê tantas barbaridades, que diga esse padre, o tal do Júlio Lancelotti lá de São Paulo, mas esse aqui mostrando a verdade, o caminho, alertando a população. Eles estão vendo que é preciso reagir nesse momento. E as coisas já estão acontecendo, conforme vocês observaram. Peço para vocês, meus amigos, não saiam antes de deixar o like, ajuda muito o nosso trabalho, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Quero desejar novamente uma Páscoa maravilhosa para vocês, tá? Muito amor no coração, Papai do Céu, Jesus Cristo, no lar e na casa de todos vocês aí, que me acompanham todos os dias. Grande abraço a todos, Papai do Céu sempre presente na nossa vida. Valeu demais, fui!